Hoje eu vou explicar a série Mega Aranha Asa de Titan da Primeira Temporada vai servir com base de jogo do Contra e Neste Dragão Os heróis vão evoluir com suas características Então vai ser tipo assim, vai ter apenas 5 temporadas Não vai ser bem curto igual a classe de Epic Editing nem vai estar Fim